Cara, se você pedir perdão aos brasileiros, quem sabe eles não perdoam você? Cara, não dá. Eles me odeiam. Foi você que vacilou, Cris. Você rejeitou o amor que eles te deram. Mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Você acha pouco falar mal deles nas entrevistas, chamou eles de chato e ainda bloqueou eles na sua rede social? Cris, você que foi a culpada disso tudo. Tá, cara, eu sei. Cara, tô indo nessa. Ué, mas pra onde você vai? Vou lá dar quem somos seguidores brasileiros. Eles me amam, cara. Tá, cara, já percebi. Vi que você passou de 5 milhões de seguidores. Brasil, eu tô tão na sua. Agora você dá mais atenção aos brasileiros do que pra mim. Cris! Os brasileiros estão mandando mensagem dizendo que você bloqueou eles na rede social. Mãe, a Cris ficou me mandando mensagem e me chamando de suco de fruta. Você ficou doida? Você não sabe que mexer com brasileiro é a mesma coisa que mexer em uma casa de marimbondos? É o apocalipse. E a minha insípio foi exagerada. Pois pra mãe que dessa vez ela teve razão. Ali, tem que seguir o exemplo do Angel. Viu? Ele também ama os brasileiros. Ei, vem cá. Você não tá na série errada, não é? Você é da série Eu pra outras crianças. Eu te olho, hein?